Música A rede feminina de combate ao câncer recebeu por meio de uma doação o aparelho que identifica possíveis problemas na mama mas a falta de estrutura e dinheiro impossibilita as voluntárias de atender as pacientes só este ano 900 mamografias deixaram de ser realizadas por falta de local para o maquinário Há nove meses a entidade espera por respostas do poder público e até agora nenhum local foi disponibilizado para instalação da máquina Desde novembro nós estamos nessa luta para colocar em operação porque tantas pacientes precisam fazer o seu diagnóstico Ano passado nós conseguimos fazer com esse aparelho 900 mamografias São mais ou menos esse índice de mulheres que esse ano ainda não fizeram a mamografia ou estão em filas de espera e nós com o aparelho parado A sede da rede feminina de combate ao câncer não tem um espaço adequado para que os atendimentos sejam realizados e outro problema implica nessa dificuldade De acordo com a presidente, a manutenção do aparelho está acima das condições financeiras e estruturais do local Um contato com o município e o Hospital Marieta foi feito mas nada resolvido De acordo com a assessoria do Hospital Marieta são realizados 400 exames de mamografia na unidade que já tem um aparelho A falta de espaço impossibilita a instalação do outro que está sob o cuidado da rede feminina de combate ao câncer de Itajaí Nós não conseguimos colocá-lo em funcionamento porque não temos primeiro espaço físico adequado que eles têm que ter uma sala com muitos requisitos E nem temos condições financeiras de arcar com o custo dos profissionais Já o município diz sim ter recebido o pedido mas alega em viabilidade financeira e predial para que o aparelho volte a ser utilizado Agora a rede espera a resposta de uma clínica particular para novamente contar com os atendimentos especializados E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda Boa tarde Lacerda Uma situação aí lamentável Um aparelho tão importante aí para a prevenção das mulheres parado Boa tarde Luciana, boa tarde Olha, deixa a gente indignado ver uma instituição que preste um trabalho tão bonito um trabalho tão importante maioria ali quase que na sua totalidade voluntárias fazendo esse trabalho em prol da saúde das mulheres e a gente vê o quanto o descaso pela saúde é grande nesse país Isso é um exemplo dele Tem um aparelho que poderia estar realizando mais 900 exames por mês O hospital faz só 400 Então pedindo favor, pedindo pelo amor de Deus arrume um local para que a gente continue fazendo o nosso trabalho Quer dizer, não adianta ter boa vontade nesse país Por parte de pessoas do bem, pessoas bem intencionadas porque esbarra na burocracia, na falta de dinheiro, na falta de sensibilidade muitas vezes dos governantes daqueles que muitas vezes estão à frente do poder mas que infelizmente não conseguem ter a sensibilidade que pessoas como essas que trabalham como voluntárias tem para fazer o bem para as pessoas E aí fica a burocracia, agora não tem dinheiro, não tem espaço Arruma espaço, arruma dinheiro O mais difícil é ter quem tem um aparelho disponível para fazer querendo colocar isso à disposição do município à disposição das mulheres Eu tive recentemente lá no programa de rádio o caso de uma senhora que fez uma mamografia, precisava colher um líquido porque foi diagnosticado um nódulo e ela tinha dificuldade porque o aparelho que tinha que presta esse serviço está com problema, está com defeito e só a Philips pode resolver Agora eles resolveram enviar para a Philips para resolver Enquanto isso ela fica aguardando, sabe? O caso dela é prioridade, mas ela está aguardando Pois é, por quê? Porque depende disso, quebrou o aparelho, lembraram que o aparelho estava quebrado Olha, é uma falta de respeito com o ser humano é uma falta de respeito com a saúde do cidadão brasileiro Itajaí não é diferente do resto desse planeta não e do planeta não, vamos resumir do resto do Brasil, porque tem muitos locais aí no mundo que a saúde tem qualidade mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente se depara com situações como essa Isso nos deixa extremamente tristes e indignados Olha, como ser humano é horrível ouvir isso Tu vê, elas estão fazendo, o pessoal fazendo campanha para os homens também É Quer dizer, para que elas estão fazendo isso? Porque a carência da saúde é grande Uma pessoa para fazer um exame desse sangue Esse exame que estão se fazendo aí agora Prevenção ao câncer de próstata De próstata, é o que eles estão fazendo, né? Isso Quer dizer, um trabalho bonito desse E as pessoas estão fazendo isso voluntariamente Estão lá fazendo E olha, a dificuldade Isso é porque as pessoas que estão lá é porque têm dificuldade de fazer no sistema único de saúde É verdade, Luciano Olha, deixa a gente indignado, viu, Luciano É, e falta de respeito também Falta de respeito São os atos de vandalismo, né? Ontem a gente ainda comentou os postos de guarda-vidas bastante destruídos, danificados aqui pelas praias de Itajaí Mas hoje mais um registro a gente teve aqui na cidade, né? Aquela estátua bastante conhecida já sexagenária, histórica do coelho, como a gente mostrou aí no bloco anterior Destruída aí, né? Olha, eu falava ontem Olha, tá aí as imagens, né? Infelizmente, quer dizer, a gente vê isso O infeliz que fez um negócio desse aí Não tem nem o que falar do infeliz que fez uma coisa dessa Agora, eu volto a falar algo que eu falei ontem Esse pessoal que está fazendo isso Pega essa agorizada O do Brasil, hoje eu estava acompanhando uma matéria Com relação a essas casas Tem 18 mil jovens Só tem 15 mil vagos Tem 18 mil desses aí, delinquentes, né? Adolescentes infratores Pra mim é delinquente, é bandido Pode falar o que quiser pra mim É, o cara que tem 20 passagens nas costas Não vem dizer pra mim que é santo, que não é não Então, o que falta nesse país é seriedade Eu falei ontem, no caso desses aí, ó Desses vândalos aí O que tinha que fazer Era colocar, como eu falei ontem Pra fazer serviço Pegar, bota pra fazer serviço público Mostrando Bota uma roupa bem colorida Bem escrachada mesmo Que é pra poder mostrar Esse gaiato aí, ó Tá destruindo o patrimônio público Então, pra que eles se sintam envergonhados E esses outros aí também Que fazem essas barbaridades Que já tem passagem Tem que arrumar serviço pra essa turma Bota num centro de recuperação Mas não esse Que fica ali deitadinho o dia inteiro Levanta, acorda na que quer Come, comidinha, tudo direitinho Não Bota pra trabalhar Bota num espaço Cria uma fazenda Tipo uma escola agrícola de reformatório Pra botar esses gaiatos aí E aí pega esses moleques Que são vândalos aí Entendeu? Se não tem escola Leva pro exército Eles não vão ter que passar por lá Começa Bota dentro do exército Bota pra varrechão Acordar às cinco da manhã Né? Fazer comida pra todo mundo Começa a dar trabalho Pra ver se eles não começam a sossegar O problema é esse Passam muito A mão na cabeça Dessa molecada Que comete atos como esse Vandalismo Não deveria ser diferente Tem que começar a expor Essas pessoas Que cometem esses atos Contra patrimônios públicos E aí sim Nós íamos ver como é que ia diminuir Né? Essas letrinhas que eles colocam Ninguém entende nada Só eles? É verdade Só pra estragar, né? Essa da estátua foi muito triste Porque realmente, né? Representam Pra mim, por exemplo A minha infância Mas é Eu acho que muitas pessoas Aqui de Itajaí Lembram dela Na época da casa Que tinha ali Que trabalhava com chocolates Aí foi doada A prefeitura pegou Colocou na praça ali da igreja Que é um local Que todo mundo visita Tira foto Aí vem um infeliz E faz isso Agora eu tenho certeza Que a prefeitura Através da Secretaria de Obras Os Anelato Vai estar recuperando de novo Né? Essa obra de arte Pra mim Uma obra de arte Que é histórica No município de Itajaí Mas infelizmente Tinha que pegar um gaiato desse Sabe? Botar ali do lado Deixar ali do lado Ele partir de agora Tu é o guarda aqui Tu vai ter que cuidar Né? Pra ninguém mexer aqui É verdade Infelizmente É muito triste Mas obrigada Lacerda E até amanhã Até amanhã Tchau E você vai ver a seguir Como é possível Fazer parte Dos Terapeutas da Alegria Grupo que tenta amenizar As dificuldades Enfrentadas por crianças Hospitalizadas em Itajaí O MCA Notícias Vai pra mais um rápido intervalo E já volta Tchau